Batatinha frita Um, dois, três O que? Oh, não posso responder Eu não presenciou o fato Chegando agora O que você tem aí? Batatinha frita Me dá uma Um, dois, três Bolinhos? Ai, que nojo Batatinha frita Um, dois, três Eu faço de tudo pra te agradar, mulher Tá atacado, hein? Batatinha frita Um, dois, três Eu vim buscar o seu pícate Batatinha frita Um, dois, três Somos incendiárias Batatinha frita Um, dois, três Batatinha frita Um, dois, três Batatinha frita Batatinha frita Batatinha frita Um, dois, três Batatinha frita Um, dois, três Batatinha frita Não esculacha Um, dois, três Batatinha frita